O prêmio vai para a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, representada pela diretora administrativa e financeira da Associação, Carla Zito, pelo presidente Gustavo N. e pelo maestro Telmo Jacone. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Muito obrigado, uma excelente noite e um grande prêmio dos líderes vencedores. Boa noite.